Olá nosso povo e nossa pova de novo. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Nós estamos aqui no Boa Tarde. Aqui está a Marina, aí ao lado do naviozão de guerra. Olha, vários barcos ancorados, né? Iates e etc. Esse pier é enorme, gente. É muito grande. Pessoal, olha só esse veleiro. Olha, pessoal, esse ali é o aquário também, né? O aquário and the bay. Olha os leões marinhos aqui. Show de bola. E ali eles tirando foto agarrados no meu marinho. Diga X. Por que você está assim? Eu estou filmando. Já tirou. Olha aí, pessoal. Tudo aqui é o golfinho. Olha lá. O golfinho, desculpou o aquário. Nós não vamos filmar muito aqui, infelizmente, porque está tendo som aí, né? Depois dá direitos autorais. Olha aí, pessoal. O famoso pier, 39, né? São os restaurantes. Bacate. São as lojinhas. Festa fruta, só que lindo. Muito louco, né? Muito louco, pessoal. Que show de bola, minha tia. São Francisco. Perdeu, 39. Um danão. O que é que nem é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que rua deliciosa, gente. Joias. Joias lindas. Estou descendo umas escadas aqui. A filha e os netos estão lá na frente. Isso aí é da época do ouro, pessoal. Para o oeste. Show de volta, né? Olha só. Carmel Rony Company. Olha só que legal. E aqui é a famosa roda gigante. E aqui é a roda gigante. Ai, perdão, pessoal. Não é roda gigante. Carrossel. Olha lá. Esses cartões, né? A ponte lá da roda gigante. Olha o carrossel. É. Olha o carrossel. Minha filha lembrou bem. Igual os encolos. Minha filha lembrou bem. 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 Ok? E depois disso, um monte de cofé Sim, é muito difícil Vem vocês, eu estou trabalhando aqui Eu estou trabalhando Vem, vem, vem E lá pessoal, da famosa Ilha de Alcatraz Ponte Então vocês imaginam Essas abas gélidas É banhada pelo oceano pacífico Tubarões E aqueles caras tentaram fugir Segundo a lenda, eles conseguiram Até hoje não acharam O pessoal Não acharam os corpos E eles viram Ela é a roupa, não é? Olha lá pessoal Olha aí pessoal Aqui também eles estão fazendo as cadeadas E aqui esse povo todo para ver as focas Vou mostrar para vocês um pouco ali São Francisco São Francisco Show né? É uma cidade extremamente linda pessoal E eles estão as roupas Eles estão as roupas Oh, 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 oh Ah, 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 ah Quer ver aqui Lise? Isso aqui é de nele E olha o sol já se caminhando para... para se pôr. Olha que lindo, pessoal. São muitos atrasos. Os Pelicanos e Gaivotas. É o fundo Alcatraz. E lá no fundo a ponte Golden Gate. Golden Gate. E os Pelicanos e Gaivotas chegando no seu repouso. Ou estão esperando um peixinho mesmo ali, de bobeira. Só de ouro. Olha lá, Léo. Olha a revoada. Pessoal chegando de Alcatraz. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Ok?